Oi gente, eu sou a Tuani Sampaio, enfermeira esteta, e eu passei aqui nesse vídeo para fazer um resumão sobre como é que está os nossos cursos e a nossa parte presencial e digital. Então eu sempre vou falar um pouquinho do curso e vou associar a nossa parte de venda de e-books ou do curso online, tá? Só para vocês terem um pouquinho de noção, toda a parte de linkagem dos cursos ou de rede social ou dos e-books vai estar aqui na descrição, então é só você descer e clicar aí embaixo no que te interessa, é só dar um pause aqui, aproveita, curte o vídeo, compartilha para as pessoas que você sabe que trabalham na vida estética que pode precisar, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Então vem comigo para a gente conhecer os nossos cursos e-books e o curso online. Pra começar eu vou falar um pouquinho sobre o curso de drenagem linfática. Falando no geral de todos os cursos, eu sempre tento, eu demoro de trazer um curso, mas eu sempre tento trazer o curso mais completo do mercado e sempre vou atualizando porque sempre coisas novas vão aparecendo. Então o primeiro curso que a gente fez foi o curso de drenagem linfática corporal. E dentro desse curso de drenagem linfática corporal, que na verdade eu chamo de manual, porque dentro desse curso já está o facial, o corporal e o gestacional, ou seja, o cliente que vier pra cá fazer esse curso, ele não vai sair daqui só fazendo corporal, ele vai saber atender uma cliente de gestante e uma cliente de pós-cirúrgico, de facial, de lifting facial, associar uma limpeza de pele, essa massagem. Então tá um curso realmente bem completo, tá? Fora isso, tem as terapias complementares, então além dos acessórios que a gente já utiliza na drenagem, eu vou associar terapias eletroterápicas como a ultrassom, radiofrequência, tem também o vácuo em dermo, pra trazer mais resultados. Então o que é que o curso, o conteúdo do curso basicamente tem? Eu, do início, falando sobre os métodos comprovados, tá gente? Eu tô lendo aqui no tablet, ó, pra não esquecer de nada. Os métodos comprovados, que é Wolder, Fould, Leduc e Godoy. Então eu tomei quatro cursos pra poder conhecer quem eram esses profissionais que deram início à drenagem linfática. Então aqui você já sai com toda a parte de histórico, de fundamento, quem foram os profissionais, os métodos que são comprovados, a diferença entre eles. Anatomofisiologia, então a gente vai falar sobre a anatomia e fisiologia do corpo humano, associado à área de drenagem linfática, então circulatório, linfático, você vai saber tudo. A drenagem, basicamente, né, facial, corporal e gestacional. A parte de dermocosmético e nutricosmético, que é algo que eu sempre falo nos meus cursos. Independente do protocolo, você precisa associar o seu protocolo a outras coisas. E eu sempre associo a atividade física, obviamente, a nutrição, obviamente, e a parte de dermocosmético e nutricosméticos, que vão potencializar esse resultado durante os dias que o cliente não vai estar aqui na clínica. Então eu tenho as minhas fórmulas, os produtos que eu utilizo já específico, pra quem fez esse pacote comigo. E aí eu ensino exatamente isso a vocês. As terapias complementares, como eu falei, que é a manta, a ultrassom, a radiofrequência, tem aparelho massageador, tem vácuo em dermo, depende muito do que o cliente, o aluno que vai fazer o curso com a gente, né, vai poder ter de financeiro pra dar entrada nesses primeiros aparelhos. Como formar preço? De repente você faz um curso e a pessoa não te passa o valor de um pacote de drenagem, ou de uma sessão de drenagem, ou seja, qual for o protocolo. Então nesse curso você já aprende a formar qualquer preço, inclusive de drenagem, dentro do seu espaço. A parte de marketing digital, como é que eu posso divulgar a drenagem linfática, quais são as promoções, descontos que eu posso fazer, o que é que eu posso chamar atenção no meu marketing pra área de drenagem pra conseguir segurar esse cliente. Então no meu caso eu associo exatamente a parte de nutricosmético e dermocosmético, que aqui na cidade é um diferencial que basicamente não é associado. As fichas, aqui você já sai com a ficha presencial e a ficha online que eu envio por e-mail pra que vocês possam adaptar a logo de vocês, fazer as mudanças que vocês querem. Aqui eu dou um exemplo das minhas fichas, vocês já acompanham o curso com essas fichas na mão, impressa. E eu envio 4 ou 5 modelos por e-mail pra que você faça a sua ficha em casa, a sua ficha personalizada pra cada cliente. E, não mais importante do que só saber fazer protocolo, eu ensino também a parte de montagem de sala. Então antes do cliente chegar, o que é que precisa estar arrumado, o que é que você vai precisar pra aquele protocolo, quando o cliente chegar, como é que você vai atender, quando o cliente for embora, o que é que você vai precisar fazer. O acompanhamento a esse cliente durante as 10 sessões. Então realmente é um curso bem completo. E aí como sempre, né, pela manhã a teoria, pela tarde a prática, na tarde, sempre a prática, a gente vai estar tirando fotos profissionais dos alunos na prática, já pra divulgar, os alunos terem essa foto praticando a drenagem, pra divulgar na sua rede social como, ai, olha, já tô atendendo a drenagem linfática, ó, minha foto aqui, tá na prática. Isso consegue, o cliente consegue ver a realidade, a vivência, se ele realmente tiver vendo ali uma foto do teu, daquele profissional que ele tá querendo fechar o pacote, fazendo aquela prática de que é simplesmente uma foto de marketing que a gente tá acostumado a usar, de uma mulher lá magrinha com uma fita médica na mão, dizendo que drenagem emagrece. Então, marketing diferenciado. Além disso, tem o acompanhamento pelo Telegram, tá, todos os nossos cursos tem acompanhamento pelo Telegram, a gente fez uma renovação ontem dos artigos, onde o nosso aluno vai lá pro Telegram, a gente sempre tá enviando promoção, artigo, vídeo, foto, de imagem, de marketing, tudo pra que eles possam estar sempre atualizados nas redes sociais, e também com relação ao próprio protocolo, o certificado que a gente dá e o Coffee Break. E o mais legal é o e-book. Tudo isso que a gente falou aqui no curso, a gente também fala no e-book. Então, aqui eu vou ler um pouquinho do sumário pra vocês. Eu abri aqui o sumário do e-book. Esse e-book fui eu que escrevi, tá? Então, ele vem aqui, ó, histórico, conceito, métodos comprovados, benefícios da massagem, efeito fisiológico, contraindicação, erros, anatomofisiologia, sistema circulatório, linfático, órgãos linfóides, drenagem gestacional, drenagem facial, edemas, celulite, inclusive dentro do curso de drenagem também a gente fala sobre a celulite, tá? Como tratar a celulite, as fases da massagem, as manobras, a sequência da massagem, a parte de dermocosmético, eu deixo lá várias substâncias que vão ter uma atuação legal no resultado da drenagem linfática, os recursos terapêuticos, que foi exatamente o que a gente falou, a bamboterapia, a presterapia, a bandagem, o tração, a vacuoterapia, a fisiopatologia da drenagem linfática, que normalmente são as patologias que são contraindicadas pra que a gente possa entender o que é que pode e o que é que não pode fazer, como fibrose, câncer, hipertensão, doença renal, doença cardíaca, trombose, AVC, ciclo menstrual, TPM, cefaleia, asma e mitos, o que é que realmente é verdade e não dentro da drenagem, quem sabe que tem muita coisa aqui? Então são mais de 100 páginas, hoje esse e-book tá com 110 páginas, tá? Totalmente exclusivo, com imagens do curso, as fotos que a gente tira profissional estão dentro desse e-book também, lá tem as nossas redes sociais pra que vocês possam acompanhar os outros materiais, tem toda a parte de fotos do passo a passo da drenagem, então tá um curso bem completo, um e-book bem completo. Esse e-book, eu vou deixar a linkagem aqui também aqui embaixo, você pode adquirir ele pela Hotmart e comprar apenas o e-book, porque o curso é presencial, tá? Até então ele é presencial aqui na cidade de Feira de Santana. Então é isso que eu queria falar pra vocês, é um curso extraordinário de 8 horas, o e-book tá maravilhoso, inclusive atualizei ele ontem, dia 7 do 7 de 2021, ele foi atualizado, coloquei coisas novas, tá sensacional. Quem gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo pras pessoas que trabalham na área da estética, que você conhece, seguir a gente aqui no canal, ativar o sininho e qualquer dúvida, a gente deixa aqui embaixo nos comentários, que inclusive as minhas redes sociais também estão lá. Beijos, tchau!